Cresça Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a guarda do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanja Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a guarda do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanja Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanja Flores, brancas, paz e emanja Ficando para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanja Ficando para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanja